Com o avanço tecnológico e o surgimento de outras formas de entretenimento, os livros infantis precisam ser cada vez mais criativos. Unir a história com brincadeiras, sons e texturas são apostas às editoras para manter seu espaço no universo infantil. Para a editora Girassol, o cuidado com o projeto gráfico e a escolha dos materiais são fundamentais para estimular a interatividade do público infantil. Já a editora Bicho Esperto destaca que as crianças entre 3 a 8 anos são as maiores consumidoras desse mercado. O livro é como um brinquedo. É possível brincar ou ler todo o texto. O importante é tornar a leitura algo divertido e útil ao aprendizado. Entre as opções estão livros no estilo cartonado, quebra-cabeça, de pano e os livros com relevo, os chamados pop-ups. Olha, as crianças gostam assim, quanto mais decoradinho, tu abre aquele livro, tem aquele relevo, aquelas figuras que se mostram por si, é o que eles mais se encantam, né? Normalmente eles vêm acompanhados com os pais, né? Os pais vêm, daí eles vêm e se encantam pelo material, eles ficam à vontade, né? Essa nova forma de acesso às histórias colabora com a imaginação e ainda estimula os pequenos leitores a entrar no mundo das letras. Legenda Adriana Zanotto